Em 2010, foi constatada a incapacidade das empresas de transporte público, autóbus, Petrópolis e Esperança de continuarem o serviço na cidade. Foi aberto o processo de intervenção para que a administração fosse feita pela Prefeitura. Segundo o procurador do município, Henri Grazinoli, o objetivo da intervenção era verificar as condições das empresas e fazer com que o serviço continuasse sendo feito e não entrasse em colapso. Ficou constatada a situação de absoluta insolvência de pelo menos três empresas, que não tinham condições, mesmo que nós triplicássemos a tarifa, mesmo que nós perdoássemos os tributos, eles não conseguiriam, em 20 anos, recuperar a condição financeira de manter o serviço funcionando. Segundo o Henri Grazinoli, era necessário o respaldo jurídico para dar continuidade ao processo licitatório. Ele informou que foram cerca de 15 ações que as empresas sobre intervenção fizeram para reaver a licença. Segundo ele, este é o momento para dar continuidade ao processo. Hoje eu posso dizer que a gente já superou essa etapa, a legalidade do processo já está mais do que demonstrada e discutida em juízo, com várias decisões de primeiro e segundo grau. Então eu diria o seguinte, o último recurso foi julgado agora no início do mês, e o prefeito agora está liberado para fazer a publicação do esperado edital. Durante a intervenção, foram investidos cerca de 5 milhões de reais nas empresas. Alguns coletivos tiveram que ser alugados para suprir a demanda das linhas que não possuíam veículo. E este foi um dos questionamentos feitos pelos vereadores. Por que ao invés de alugar os coletivos, eles não foram comprados? E o procurador explicou a situação. O município não pode investir nesse tipo de patrimônio. A gente não pode comprar carros porque isso significaria um investimento direto, até mesmo nas próprias empresas, porque isso poderia fazer parte do patrimônio deles amanhã. O aluguel não, o aluguel é possível fazer porque ele tem a conotação de temporariedade. Uma intervenção é um processo temporário. Se eu compro um ônibus, eu estou querendo dizer que aquilo vai ser definitivo. Porque se você usa seis meses, depois você vai fazer o que com aquele veículo? Então por isso é que tem que ser alugado. Henri Grasinoli informou também que não existe a possibilidade das empresas reaverem as permissões e também que todo o investimento será devolvido aos cofres públicos. O governo vai respeitar todos os direitos a indenizações, a repasse, tudo. Claro que faremos um contacorrente, porque esse processo tem ônibus e tem ônibus. Mas devolver as permissões cassadas, eu acho que nós não teríamos nem condições jurídicas de fazer isso. Durante a reunião, o procurador garantiu que a licitação será aberta, o que deixou a casa legislativa otimista. Que agora está nas mãos do prefeito. Depende só do prefeito, de vontade dele, publicar esse edital. Que não há mais nada juridicamente que o impensa. Essa casa não vai medir esforços para que essa licitação aconteça, já que é essa a decisão, que a licitação aconteça o mais rápido possível e possamos dar dignidade à população. Que não há mais nada jurídico.